Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria vindo pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou ter medo de comer Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Ele não manda lança o seu sarda, mete chumbo filha da pancá Essa é a dela que eu vou beber Ai caramba que não fui gostoso, ai caramba que não fui gostoso Eu te vejo que eu vou ser citado, maluco, maluco, maluco Por isso que eu me conto com ele, que eu falo que ela é uma da minha vida Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria vindo pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou ter medo de comer Na flor ainda tem o cheiro de shampoo E aí me manda lança o seu sarda, mete chumbo filha da pancá Kalau a dar aliança do meu dedo mostra a boca da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou ter medo de comer Na flor ainda tem o cheiro de modo da menina doの formaose E aí me manda lança o seu sarda, mete chumbo filha da pancá Fala que eu mando a minha vida Se eu sentar em turno, ouvir Se eu sentar em turno, ouvir Se eu sentar em turno, ouvir É no, é no balde do saque Entendete mentira de ser